Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, cara, caiu aqui de paraquedas, vai lá cara, já se inscreve aí. Gostaria de agradecer a todos que já são da casa e vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje vou falar sobre o Megadeth e os bastidores do álbum Rust in Peace de 1990. E para fazer esse vídeo de hoje eu vou falar baseado na biografia do Dave Mustaine, Mustaine e Memórias do Heavy Metal. Então se você é fã de Megadeth e não leu ainda, cara, faça esse favor a você e leia essa biografia aqui porque é muito legal, tem muita história interessante aí do Mustaine e do Megadeth. E antes de começar, galera, gostaria de lembrar que as informações elas são tiradas do livro do Dave Mustaine e também de pesquisas que eu fiz pela internet. Eu não estou inventando nada não. No vídeo lá do Kiss, porra, teve um cidadão que veio me dizer, quando eu falei que a turnê do Creatures of the Night tinha sido um fracasso, o cara veio me contestar que como é que poderia ter sido um fracasso se aqui no Maracanã teve 200 mil pessoas. Realmente, cara, a turnê que eles fizeram na América do Sul foi um sucesso. Porém, ele esquece dos shows da Europa e dos Estados Unidos, onde o Kiss estava tocando para 3 mil pessoas, sendo que a arena comportava 18 mil pessoas, né? E aí, foi fracasso ou não foi? Então, antes de alguém vir aqui contestar o que eu estou falando, eu não estou inventando nada não, tá, cara? Estou falando baseado no que eu li nos livros e em pesquisas que eu fiz na internet, beleza? Antes de falar do Breath and Peace, vamos voltar lá em 88, na época do So Far, So Good, So Watch, quando o Megadeth contava na sua formação, além do Dave Mustaine, claro, David Ellison no baixo, Chuck Beller na bateria e Jeff Young na guitarra. Essa formação aí, ela durou aproximadamente um ano, o Dave Mustaine já queria dispensar o Jeff Young e já queria dispensar também o baterista, porque ele achava que o baterista estava dando muito problema, porque o cara estava muito travado, o cara cheirava muito, e o cara já não estava mais conseguindo tocar. E nessa época, o técnico de bateria, o road de bateria, era o Nick Mesa. Nick Mesa, quem é fã do Megadeth sabe muito bem, fez parte da formação clássica do Megadeth. O que que acontece? O Nick Mesa pediu o Dave Mustaine para o Dave Mustaine deixar ele tocar, já sabendo da condição do Chuck Beller. E o Dave Mustaine acabou, durante ali as passagens de som, o Dave Mustaine deixava o Nick Mesa tocar, e o Dave Mustaine achou por bem trazer o Nick Mesa e dispensar o Chuck Beller. Como no caso do Jeff Young, eles tiveram uma treta ali em relação à noiva na época do Dave Mustaine, a Diana, que o Dave Mustaine menciona lá na música Wake Up Dead. Bom, segundo o Dave Mustaine, o Jeff Young andou ciscando para cima da Diana, e aí o Dave Mustaine também achou por bem botar o Jeff Young para fora da banda. O que que acontece? Ele já tinha um baterista e não tinha um guitarrista ainda. Aí ele começou a fazer testes para procurar um guitarrista solo para o Megadeth, testou vários guitarristas e, segundo ele, cara, nenhum se encaixava ao que ele queria, tanto musicalmente como visualmente. Por muitas vezes chegaram alguns guitarristas lá que não tinham visual que o Dave Mustaine estava procurando, segundo ele, chegou um guitarrista lá que fazia um visual estilo cowboy que eles nem chegaram a ouvir o cara tocar, eles simplesmente já descartaram o cara. Até que o Dave Mustaine conta que num dia ele chega lá no escritório do empresário dele e o empresário dele mostra para o Dave Mustaine um disco solo do Mark Friedman, que era o disco Dragon's Kiss. E aí o Dave Mustaine conta que quando ele olhou, cara, que ele viu a foto do Mark Friedman, que ele falou, pô, não é possível, cara, esse cara aí... E aí o empresário dele insistiu, cara, escuta isso aí, primeiro escuta e depois você emite qualquer opinião. E o Dave Mustaine falou, cara, que com menos de três minutos ele já estava, já chocado com o que ele tinha ouvido, que ele tinha gostado muito. O Dave Mustaine conta que naquela época o Mark Friedman, ele tinha... Primeiro que ele já não gostou do cabelo do Mark Friedman, e ele conta que naquela época o cabelo do Mark Friedman, ele falou que ele tinha duas tonalidades. E quando o Mark Friedman chegou para fazer o teste com o Megadeth, ele chegou justamente com aquele cabelo, o Dave Mustaine já não gostou muito. E aí o Mark Friedman foi fazer o teste, o Mark Friedman já sabia as músicas que os caras iam tocar, ele já sabia tudo de cor, o Dave Mustaine perguntou se ele já sabia, ele falou que ele já sabia de tudo. E aí o Dave Mustaine falou, bom, nós vamos fazer o procedimento, vamos adotar o procedimento padrão que a gente faz em todos os testes, que era gravar a sessão de teste do Mark Friedman. E ele falou que normalmente eles gravavam, eles tocavam ali na hora, desgravavam, e depois eles reviam essa sessão. Ele falou que com o Mark Friedman, cara, que ele ficou tão satisfeito que eles não precisaram nem rever a filmagem que eles tinham feito. A banda estava pronta para gravar, e aí eles foram para o estúdio, no lugar que era chamado de Rumbo Recorders. E o produtor do álbum, nessa época, era o Mike Clint, que também é conhecido aí por ter produzido o Uptight for Destruction do Guns N' Roses. O Dave Mustaine, inclusive, ele menciona que o Mike Clint, nessa época, avisou para ele, olha, cara, eu vou fazer esse trabalho aqui com vocês, mas se o Axl Rose ligar, eu vou ter que ir lá dar uma assistência para ele, beleza? E o Dave Mustaine falou que não gostou muito daquilo, mas que para a sorte de ambos, o Axl Rose não ligou. Ainda segundo o Dave Mustaine, ele fala que o Rust in Peace foi um divisor de águas na carreira do Megadeth, o que de fato foi, né, cara, o álbum vendeu mais de um milhão de cópias. E isso aí, para uma banda de trash metal naquela época, era uma quantidade, assim, de álbuns absurda. O álbum, ele trata de temas variados, com muitos temas de cunho político, e vários clássicos aí, para quem é fã do Megadeth, né, cara, tem o Holly Wars, Ungari Teen, Take No Prisoners, Rust in Peace e por aí vai. Eu gostaria de deixar registrado também que o Rust in Peace é o meu álbum favorito do Megadeth, Megadeth que é a minha segunda banda favorita, quem me conhece sabe que o Keys é a minha banda preferida, mas a segunda banda é o Megadeth. O álbum vendeu muito bem, a turnê foi extensa, inclusive essa turnê do Rust in Peace, ela passou aqui pelo Brasil, foi a primeira vez que o Megadeth veio ao Brasil, e eles vieram ao Rio de Janeiro tocar no Rock in Rio 2, o Maracanã, tocaram no dia 23 de janeiro de 1991, na noite do Rap Metal, que teve ainda o Judas, o Guns N' Roses, Queensryche, Sepultura e aquele quase show do Lobão. Ainda durante a turnê do Rust in Peace, o Megadeth fez a Clash of the Titans Tour, essa tour aí, ela contava com Slayer como co-headliner, e tinha ainda participação do Suicidal Tennis e do Testament. Essa mesma formação, eles fizeram 18 shows na Europa, e depois na perna dos Estados Unidos, foram mais 48 shows, sendo que o Suicidal Tennis e o Testament, eles foram substituídos pelo Ant-Rex e pelo Alice in James. E aí lembrando também, que foi essa clássica turnê aí, que gerou toda aquela treta com o Mike Murr, o vocalista do Suicidal Tennis, que parece que o Dave Mustaine queria tirar o Suicidal Tennis da turnê, quando fosse a turnê americana, e aí um repórter falou isso aí pro Michael Murr, lembrando que naquela época a gente não tinha internet, né, cara? Era tudo ali no boca a boca, no disse-me-disse. E aí o cara ficou puto, e aí durante os shows ele falava mal do Megadeth, chamava o Dave Mustaine pra porrada no palco, e isso aí, cara, durante algum tempo, perdurou essa treta aí entre os dois. Parece que agora, com o passar dos anos, com um pouco da maturidade, parece que os caras já estão de boas, já falaram que não tem mais nada a ver, que já conversaram, já estão de boas. Mas naquela época o negócio foi feio. Pra finalizar, galera, foi mais ou menos nessa época aí do Rust in Peace, onde o Dave Mustaine, ele casou com a esposa dele, nessa época aí ele tava praticamente sóbrio, ele tava lutando pra se manter sóbrio, né, depois de uma temporada difícil aí, com os altos vícios dele aí, de heroína, cocaína, e outras drogas mais. Ele tava tentando se manter sóbrio, ao longo do tempo ele teve outras recaídas, mas nessa época aí do Rust in Peace, segundo ele relata, ele tava tentando segurar onda na sobriedade, e aí juntou, foi a época do casamento dele também, que, como todo mundo sabe, Dave Mustaine teve dois filhos aí, com a Pam, que é a esposa dele. O Dave Mustaine fala que essa turnê aí do Rust in Peace, ela durou um ano e meio aproximadamente, eles terminaram de fazer um show no Havaí, e ele sabia da responsabilidade do que viria a seguir. Afinal de contas, o Rust in Peace, ele foi um álbum super conceituado, um álbum elogiado pela crítica, os fãs tinham adorado o álbum, e ele sabia que o desafio a seguir não era fácil, porque ele tinha que manter o mesmo padrão, porque qualquer coisa que ele fizesse, se vendesse menos, ia ser considerado um fracasso. E a gente sabe o que veio depois, mas isso é papo para o outro vídeo. Bom, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se você não deixou seu like maroto, cara, vai lá, deixa aí agora, compartilhem o vídeo do Rods Online com seus amigos, beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON